Ok Penso que já está Já está, já recebi o aviso Olá, boa noite a todos Obrigada por terem vindo Eu sei que já não é cedo Eu também vou pedir desculpas se já não estiver Assim tão perspicaz porque aqui é uma hora a mais E tivemos todos Estivemos todos o dia a trabalhar E chegamos ao fim do dia que ele faz Espero não aborrecer muito E depois no fim se tiverem dúvidas Perguntas, até comentários Para discussão estão à vontade Vou tentar não amassar demasiado Uma vez que também Não sei, o público é variado E nunca sei quais são as bases De cada um, não vou entrar por Especificidades Técnicas muito Detalhadas, vocês podem fazer perguntas Sobre isso também se quiserem no final Mas vou-vos contar um pouco Para que é que servem os estudos De matérias-primas, que é a especialidade A que me dedico na minha investigação E também Para que servem estes estudos No geral entende-se os estudos De matérias-primas como uma simples Caracterização Ou a definição da rocha No caso dos líticos A definição da rocha Com que os utensílios são feitos Mas há muitas outras Questões que se podem colocar Nestes estudos E hoje vamos ver Várias questões Com diferentes estudos de caso Com exemplos práticos Em primeiro lugar Vamos falar de Neandertais É preciso saber Quem é que são os Neandertais Vou fazer uma introdução Muito, muito breve Porque imagino que Toda a gente aqui Já tem ouvido falar Em quem são os Neandertais Até porque Diz-se que os Neandertais Agora estão na moda Mas a verdade é que Neandertais Estão na moda Há 150 anos As primeiras descobertas Datam do início do século XIX Mas só em meadas do século Quando se começa a admitir Então as noções de evolução E é uma possível evolução humana Também não só das espécies São estudadas as coleções De fósseis conhecidos anteriormente Desculpem E é nessa altura Nessas revisões Que se começam a reconhecer Alguns fósseis como humanos Antigos E não como humanos Com algumas deficiências Ou particularidades físicas Como tinham sido definidos No caso dos três exemplos Que estão aí colocados Sobretudo em Gisna Bélgica E de Forbes Que foi a pedreira de Forbes Em Gibraltar Estes crâneos Ou fragmentos de Neandertal Que tinham sido encontrados No início do século Eram reconhecidos como humanos Mas não humanos anteriores a nós Mas simplesmente Alguém que teria Alguma deformação No seu crânio Possivelmente por doenças A partir do momento Em que se determina Que existem Uma sequência estratigráfica Que é mais antiga Está por baixo E que estes mesmos crânios Estavam também Nessas sequências mais antigas E que se admite Uma noção de evolução Então aí O Neandertal É definido Como uma nova espécie Por William King Que o denomina De acordo com O local da descoberta Como é tradição Fazer-se ainda hoje E A partir daqui Os últimos 150 anos Os Neandertais têm sido Os grupos Neandertais Têm sido estudados De forma contínua Isto faz com que Os Neandertais Sejam também Das espécies humanas Anteriores ao Homo sapiens Das que é Mais conhecida E mais detalhe Está mais próxima De nós cronologicamente Temos mais dados Do que se calhar Outras espécies mais antigas Quanto mais antigo Mais difícil Menos dados existem Mas também pelo facto De ter sido o primeiro A ser estudado Em profundidade No início do século XX Então aparece Em La Chapelle Em França Um dos Esqueletos mais completos Do Neandertal Que permite Então as primeiras Representações Do corpo completo Porque até aqui Conheciam-se Não eram fragmentos Como eu vos disse Sobretudo crânios E o facto De se encontrar Um corpo completo Permite então Estas reconstruções Também do corpo completo E as primeiras Reconstruções surgem Eu gostava No slide anterior Vou passar para trás Só para Referir aqui Alguns dos aspectos Físicos importantes Está sozinho Peço desculpa Alguns dos aspectos Físicos importantes O facto de ser um homem Tem uma cara Que faz lembrar Um pouco um chimpanzé Que tem Um aspecto físico Assim Eterracado Largo Mas sobretudo Muito poludo Com os pés E umas mãos Muito grandes Tem um ar Um pouco Desajeitado Ao longo dos anos Passados 20 anos Que não é assim tanto Esta imagem Começa a alterar-se Pouco a pouco Ainda é um homem Obviamente assim Meio torto Que tem que tinado Que tem que tinado Para a frente Que tivesse uma forma De andar Meia desajeitada Tem uns pés Faz lembrar Os óbitos Dos senhores Anéis E este ar Este aspecto bruto E desajeitado Temos 100 anos Com um chapéu Que damos Que damos A forma De qualquer pessoa Colocaram-se No metro De Nova Iorque E penso que também Já fizeram No metro De Londres Agora não tenho a certeza Mas foram feitas Já várias experiências De colocar pessoas Com feições Com próteses A imitar um Neandertal Em locais públicos E não chamam a atenção São passados Completamente despercebidos E hoje No museu Do Neandertal Na Alemanha Existe exatamente Essa mesma reconstrução Um pouco A recordar Esta frase E esta noção Estas noções De que o Neandertal Não é assim tão diferente Fisicamente De nós Levou a que também Se começasse a estudar Não só o físico Mas também o comportamento Se ele fisicamente Não é assim tão diferente Obviamente que tem diferenças Mas se Essas diferenças Não são acentuadas De que forma É que é o seu comportamento É muito diferente Ou é pouco diferente Continua a ser interpretado Como uma espécie Abrotalhada Desengonçada Ou então Tem umas capacidades Físicas E cognitivas Mais semelhantes Ou mais próximas Dos humanos modernos E neste sentido Eu chamo a atenção Para algumas das obras Que saíram No início já Do século XX Podemos dizer assim Sobre Sobre exatamente Esta interpretação Das capacidades Das capacidades cognitivas O livro do Colar Do Neandertal É um clássico Ainda hoje Apesar de já ter Obviamente Algumas noções Que estão desatualizadas Mas sobretudo Esta desatualização Deve-se Felizmente A um crescendo Da investigação E do corpo De dados Que nós temos Hoje em dia Que nos permite Ter uma série De dados E de noções Se calhar mais claras Sobre algumas coisas Que na altura Quando o livro Foi escrito Ainda eram colocadas Em dúvida Ou como hipóteses Que não seriam Tão plausíveis Como são hoje em dia E ao mesmo tempo O menino do Lapedo Ou a criança do Lapedo Melhor dito Que quase toda a gente Penso que conhece Da criança No Vale do Lapedo Em Leiria Que motivou O discurso Ou o discurso Se não O debate Da origem Ou da possível Insigenação Entre os neandertais E os homens modernos É só a partir daqui Então que nós começamos A pensar Que pode existir Um possível Cruzamento Entre estas duas espécies Este pensamento Obviamente Que também Vai ser Influenciado Em grande parte Pelo facto De se começar A admitir Que existem também As tais capacidades Cognitivas E comportamentos Que podem ter Algum paralelismo Entre as duas espécies Este debate Que com o menino do Lapedo Foi iniciado Foi finalmente Ou teve finalmente Uma conclusão feliz Com os estudos Os grandes avanços Dos estudos Da ADN Que ocorreram Sobretudo Nos últimos 15 anos E que se devem Em grande medida Aos estudos Do grupo Do Cevante Pau Que foi o ano passado Há pouco tempo Agraciado Com o Prémio Nobel Da Medicina E aqui Com este grupo Graças a estes estudos Foi possível Então comprovar As tais ideias Que tinham sido Avançadas Por zilhão Da possível Miscignação De humanos Da hibridização Melhor dito De humanos modernos Com os neandertais E hoje sabemos Que todas as pessoas No mundo Têm alguma Percentagem De genes neandertais O que comprova Que estas duas espécies Se cruzaram Agora Há muitas questões Obviamente no ar Estas espécies Cruzaram-se Por um simples acaso Ou Porque havia Um contacto físico Que levou A contactos Esporádicos Que provocaram Essa hibridização Ou Por exemplo Pode ser colocado Por algumas pessoas A questão De que Os comportamentos Desta espécie Além do físico Que era semelhante Também os seus comportamentos Teriam tantos paralelismos Que permitiriam Este contato E a comunicação Entre os dois Mas isto são questões Obviamente que estão em debate A questão que não está em debate É exatamente Que já está concluída É de que Existiu Hibridização O suficiente Para influenciar A nossa genética Hoje em dia Neste sentido Dos estudos Da capacidade simbólica Que a Ana Val Falou no início Que foi publicado Um estudo Sobre Onde eu participo Porque foi um dos sítios Que eu estudei No âmbito Do doutoramento Onde Pinilha Que esteja diretamente Ligada com a subsistência Depois se quiserem Mais para a frente Eu não vou falar Aqui nesta conferência Sobre o artigo Particularmente Porque não é noção Mas simplesmente Para fazer a ligação Ao sítio arqueológico Assim vou falar Em mais detalhe Caso alguém Tenha lido Ou queira perceber Qual é a conexão Entre uma coisa e a outra Então o que é que eu faço No meio disto tudo Eu estudo as matérias Primas líticas Que é o tema Chegamos finalmente Ao tema Da apresentação de hoje Eu estudo as matérias Primas líticas E o que é que são As matérias primas As matérias primas São todos os materiais Possíveis de transformação Para uso Sejam eles bióticos Ou abióticos E no caso Da pré-história Algumas as matérias primas Não é mais Mais utilizadas Podemos ter as matérias primas Bióticas de origem animal Podemos ter Por exemplo A madeira Uma matéria prima O osso É uma matéria prima As peles São as matérias primas Para depois serem transformadas E noutros objetos Que são então Utilizados De diferentes formas E neste caso Os tipos de rocha São matérias primas Que são transformadas Fisicamente Para então construir Uma série de Potensílios Que são utilizados Como as ferramentas diárias Como é que Como é que são Interpretadas Estas 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 sequências Não é? Isto é uma sequência Estamos a falar De uma sequência econômica Apesar de estarmos a utilizar Termos que são muito presentes Na economia de hoje em dia Mas temos que tentar Perceber como é que eles Se aplicam De alguma forma A economia do passado Enquanto falamos A economia do passado Estamos a falar Exatamente desta sequência Que está dividida Em várias fases E que vocês podem ver Pelo esquema abaixo Que também é muito conhecida Parece em qualquer manual De arqueologia pré-histórica De primeiro ano Vê-se a sequência Das diferentes fases Desde a primeira A aquisição da matéria-prima O teste A sua transformação A sua utilização O seu abandono E estas fases Não têm que ser Exatamente lineares Desta forma Podem por vezes Interligar-se Através Por exemplo De uma reciclagem Deste material Que tinha sido Previamente abandonado Por exemplo Ao longo da pré-história Estas diferentes As matérias-primas Não foram sempre as mesmas Vemos que há uma transformação E há um aumento Também Da capacidade De transformar Materiais diferentes À medida que o tempo Sai avançando Mas Na pré-história Mais antiga Neste caso Em particular Estamos a falar Em paleolítico médio Havia Uma noção De que À medida que o tempo Vai avançando Esta complexidade Vai aumentando E o que é que isso Quer dizer Em relação às matérias-primas Queria dizer Que se no momento Inicial Por exemplo Num paleolítico inferior Nós temos Uma exploração Mais intensa De quartos E quartositos A gente já viu Os bifaces Por exemplo Em quartositos Que aparecem Um pouco por todo Portugal Sobretudo No norte Mas um pouco Por todo lado Levou esta noção De que À medida que Vamos avançando Quando chegamos Ao paleolítico superior E por aí Em diante Há um aumento Do uso De silex Ou de materiais De maiores distâncias Isto significa Que havia Esta tendência Evolucionista Para interpretar As presenças Dos materiais Num sítio arqueológico Então quando um sítio Tinha uma quantidade De materiais Muito grandes Em quartos Ou quartosito Era então Interpretado Como a indústria Mais arcaica No entanto Estas interpretações Lineais Sabemos hoje em dia Que não devem ser assim Porque existem Uma série de outros fatores E se calhar Alguns deles Que não estamos A ter em conta Ou perspectivas diferentes E é neste sentido Que vamos então Ver como é que Se estudam as matérias primas Sobretudo aquelas Que não são o silex E porquê Porque durante muito tempo O que é que acontecia Que influenciava Estas visões Evolucionistas Era exatamente O facto de A maior parte Dos estudos De matérias primas Se centrarem Sobre o silex Ou os chertes Ou as variedades Criptocristalinas De um quarto Se não eram Uns aspas Ou por aí fora Estes materiais Eram então Estudados De uma forma Microscópica De uma forma Mais detalhada E que definia Essas estratégias De aquisição Através destes materiais As outras matérias primas Na maior parte Das vezes Eram determinadas Como sendo De origem local Como costuma Acontecer Com quartos E quartos Por exemplo E então Eram simplesmente Alvo de uma avaliação Macroscópica E esta avaliação Microscópica Que ficava por aí Determinava-se Que eram materiais Recolhidos localmente Como uma forma Expediente Da exploração Deste material No entanto Algumas perguntas Que nós podemos fazer Acerca destas matérias primas Além do De onde é que elas Vêm Não é? Podemos também Perguntar-nos Para que é que elas servem Se elas são usadas De forma diferenciada Ou não E porquê Que são escolhidas Umas matérias primas E não outras E esta escolha Das matérias primas Umas em detrimento De outras Pode-se ver Sobretudo Em relação Ao estudo Dos materiais locais Que eram aqueles Que muitas vezes Não estavam a ser Estudados Com o mesmo detalhe Que um shirt Felizmente Estas perspectivas Hoje em dia Estão a mudar Os materiais Começam a ser Todos eles estudados Ou há uma tentativa Por se tentar Determinar As origens Dos diferentes Materiais E tentar fazer Uma caracterização Um pouco mais Exaustiva De cada um deles De qualquer das formas Ainda é algo Que Eu digo Que está A mudar E que Há mais gente A fazer Mas mesmo assim Ainda não é suficiente Para a quantidade De material E por isso Os dados Ainda são muito poucos Não temos uma visão Global do que realmente Está a acontecer Como é que se faz Este estudo Das matérias-primas Então A primeira fase É sempre Exatamente Um inventário De todos estes materiais Tentar perceber Que características É que elas têm Macroscopicamente Que cores Que texturas Que padrões De fratura São aquelas Que podem influenciar A tecnologia De alguma forma E se estas características Macroscópicas Nos permitem Então realizar Ou organizá-las Em grupos Que possam ter Origens comuns Com esta informação Podemos então Depois ir ao campo Eu não sei se conseguem Ver em cima Porque eu tenho A barra cinzenta Das opções do zoom Que não a sei esconder E não sei se isso Vos tapa O powerpoint Espero que não Mas a segunda opção A segunda fase Não é a segunda fase Do trabalho Então seria A da prospeção E a recolha De material de campo De origem geológica Para então Tentar comparar Com este material Arqueológico Estudado inicialmente E tentar perceber Se é possível Colocar no mapa Pontos de possíveis Origens de aquisição Deste material Isto numa fase seguinte Permite então Realizar uma série De mapas De mobilidade E de exploração Do território Que nos dá Uma coisa que é Muito importante Que é uma visão Dinâmica Destes humanos Na paisagem Não é olhar Só para as pedras E para os materiais No laboratório É tentar perceber De que forma É que estas Influenciam Ou têm Algum papel Na mobilidade Na mobilidade E na dinâmica Humana No território Todos estes materiais São então Lavados para Como eu vos disse Para laboratório E comparados Com diferentes Diferentes Métodos Não vou entrar Muito pelos Métodos Específicos Aqui Não é o sítio Pois se quiserem Fazer algumas perguntas Mas obviamente Começa sempre Uma visão Assim muito global Uma análise Macroscópica Aquela primeira análise Que se realiza sempre Depois uma análise Microscópica Que pode ser variável Sob uma lupa binocular Se for suficiente Se for possível Destruir o material Porque depois Vêm as análises Muitas vezes Destrutivas Pode-se realizar Láminas delgadas E aí sim Fazer uma análise Mais detalhada Uma caracterização Ainda mais detalhada E sim Uma comparação Entre os diferentes Materiais Porque as comparações Macroscópicas Têm sempre Uma série de problemas Não é? Porque é parecido Que têm a mesma origem Porque muitos materiais De muitas origens Diferentes Podem ter Parecências macroscópicas Não é? Isso por si só Não nos indica Uma provável origem E é importante Perceber que falamos Sempre em provável Nunca são respostas Absolutas Mas toda esta análise E todos estes dados Permitem-nos então Construir uma litoteca Uma biblioteca De matérias-primas Que estão Mapadas Que têm as suas coordenadas E que nos permitem Então comparar Com diferentes Sítios arqueológicos Não um só Neste Ai, peço desculpa Estou a ficar assim Neste sentido No mapa da Península Ibérica Nos últimos anos Eu tenho trabalhado Nestes três sítios Que parecem que estão Muito longínquos Em termos de distâncias Em linha reta E estão Em Península del Valle Estudei durante o meu doutoramento Depois materiais do Valle Do Coa Foi para um estudo Que comecei a realizar Num mestrado Em Geologia Que comecei a fazer Logo a seguir ao doutoramento Porque nos encontrávamos Numa pandemia Estava fechada em casa À procura de pós-doutoramento Sem saber o que fazer Da minha vida E fui E inscrevi-me Num mestrado em Geologia Comecei Acabei o primeiro ano Em equivalência À pós-graduação E entretanto Felizmente Abandonei A inscrição De mestrado Porque o trabalho Continua a ser feito Eventualmente Vou terminar E defender Mas este abandono Da inscrição Da universidade Foi por uma boa causa Foi porque finalmente Consegui um pós-doutoramento E mudei-me Outra vez para a Espanha Quando fui Para o CNE Em Burcos O Centro Nacional De Investigação Em Evolução Humana E estive a trabalhar Nas coleções Do Sotiro Eu só tinha que estar No sul Da meseta Na meseta sul Em Ciudad Real O que é que estes sítios Têm em comum E que me permitem Continuar esses estudos Felizmente É o facto De Ambos Os três Se encontrarem Na zona do maciço Ibérico Na zona ibérica Na zona centro ibérica E isto quer dizer Que todos eles têm Um conjunto De características comuns Na paisagem Que me permitem Fazer então Estes estudos Individuais Ao mesmo tempo Que eu consigo Reconhecer E comparar Uma série De características Entre eles Não só Em termos Geológicos Mas também Em termos De aquisição E gestão Das matérias-primas Em diferentes Locais E cronologias É possível Comparar Depois também Cada um De cada um deles Tendo em conta Que existem Semelhanças Na paisagem Na figura Na fotografia aérea Estão indicados Para trás Para vos mostrar Uma banda De dolomites Porque se trata Estiveram continuamente De invernos Útil Do conjunto As diferentes As primas líticas Que estavam Reconhecidas Em vários Sítios De Pinha del Valle Podíamos Podíamos Dividir Em materiais Locais E materiais Não locais Ou que teriam Uma distância Superior No entanto Destes materiais O O Silex Ou o Xert Não é que estão Divididos Tendo em conta Características Sobretudo Características Físicas Diferentes Mas São duas rochas De origem Sedimentar O Xert Conseguimos Analisar E perceber Que era local E estes materiais E depois Havia alguns Grupos De Vamos chamá-lo Flint Não é aquele Silex Mais vítreo Mais conhecido No público Geral Tínhamos alguns Materiais Que sabíamos Que não eram Locais Que eram De maiores Distâncias Mas aparecem Muito poucas Quantidades Muito pequenas Dimensões Que é muito Difícil Estudar Para conseguir Comparar Tínhamos que Os destruir Obviamente Como muitas Vezes São espécimes Únicos Nós não os vamos Destruir Na tentativa De tentar Ter um resultado Que nem sequer Sabemos Se é certo Ou não E por isso Esses materiais Simplesmente Estão colocados Como não locais Sem determinar Uma possível Origem Exatamente Pelas dificuldades Que há Nessa comparação Macroscópica Desconfiem sempre Origens Determinadas Determinadas Apenas Por análises Macroscópicas Obviamente Quando são Assim materiais De poucas Dimensões Porque as Origens Podem ser Muitas Mas o O certo Local Foi então Analisado Foi determinada A sua origem Local Possivelmente Nas delumias Que estão Hoje em dia A maior parte Delas Submersas Na tal Barragem Do rio Ozeia E o que acontece É que eu fiquei Com as outras Matérias-primas Que normalmente Não se estudam Com o mesmo detalhe Para estudos De matérias-primas Eu tinha um doutoramento Para fazer E tinha passado Um ano e meio E eu não sabia O que fazer com ele Então Tentamos Desenhar Estratégias Para então Perceber Estes materiais Ou perspetivas Diferentes Para estudar As matérias-primas Líticas E neste sentido Então Foram Desenhadas Duas experiências Para perceber Então O comportamento Do material Que era mais usado Na paisagem Que é o quartzo O quartzo Também Mas em menores Proporções Mas 85% Do material Que existia Que existe Nos sítios Penhida da Valha É sobretudo O quartzo E havia vários Problemas associados Então ao quartzo Já sabíamos Que era local Que ele é muito abundante Localmente Mas mesmo localmente O quartzo Não é todo igual Ao mesmo tempo Que ele é abundante Localmente Os utensílios Que tínhamos Nos sítios Arqueológicos Eram todos De muito pequenas dimensões Há uma tendência Para um microlitismo Do mesolítico Do mesolítico Não Um microlitismo De paralítico Médio Nesta Nesta região O que é que O que é que acontece Foram então Desenhadas experiências Para testar Os padrões De fratura Deste quartzo E isto então São outras perspetivas Diferentes Através da arqueologia Experimental Que nos permitem Perceber As matérias-primas De um ponto de vista Que não é simplesmente O da sua origem Mas de outras características Têm uma influência direta No comportamento Humano E na escolha Na seleção Deste material Então Porquê que o material Porquê que os utensílios Estão na sua maioria De uma tendência Microlítica Neste paralítico Médio Nesta região Tendo em conta Que o quartzo Está abundante Em toda a paisagem Nas mais diferentes Mais diversas Formas Desde a sua forma primária Em afloramento gigantesco Os filões Ao longo De todas As linhas de água Podemos ver Seixos de quartzo Também de várias formas E dimensões Recolhemos Quartzo De Vários De vários locais Então do Val Os mais parecidos Possíveis Com aqueles Que nós viemos Também a ser explorados Na coleção lítica E foi tentado Tentou-se realizar Um talho experimental O quartzo A maior parte das pessoas Que fazem talho experimental Fazem-nos sobre o Silex Mais uma vez E o Silex No geral Quem sabe talhar Silex Consegue controlar Mais ou menos O processo Durante o talho O quartzo Também é mais ou menos Se for homogéneo Consegue-se mais ou menos Controlar No entanto O quartzo Relou-se bastante difícil De controlar o processo Ver se eu vos consigo Mostrar o vídeo Espero que dê Para isto Nós pedimos ajuda A um professor Da Universidade Autónoma de Madrid Que é um especialista Em talho Faz muito talho Mas sempre em Silex No fim da experiência Ele disse-nos Nunca mais me convidem Para talhar quartzo Porque durante todo o processo Mesmo quando tínhamos Blocos grandes Para talhar Ele fratura-se bastante Cria uma série De debris E um único nódulo Um único núcleo Cria uma quantidade Enormíssima De material Que não é utilizável Ao mesmo tempo Conseguimos perceber Que sim É possível Extrair Lascas De grandes dimensões Há uma média De lascas De menores dimensões Mas o que nos indica É que se existe Tanto material Pequeno Em pinina Provavelmente Pode ser também Ou podemos colocar A hipótese De ser uma Uma escolha cultural Ou seja É possível Extrair O material É abundante É possível Extrair Lascas De grandes dimensões No início Do talhar E depois Abandonar O núcleo Se a intenção For retirar Lascas De grandes dimensões Por outro lado Há também Uma questão Da praticidade Do processo Ou seja Para que é que Eu vou estar A transportar Blocos Constantemente Só para tirar Lascas grandes Quando as pequenas Servem perfeitamente Para realizar o trabalho Que quero E isso terá levado Então a esta Podemos dizer Uma característica Cultural Que está Influenciada Pelo material De alguma forma Retirando essas Lascas Então tivemos Que testar Se sim Essas lascas Funcionam Para cortar Material E compará-las Com outros Com os materiais Mais utilizados Na pré-história Da Península Ibérica Que são o Silex E o Quartzito E perceber Ok Se as lascas São de pequenas dimensões Mas elas realmente Servem Elas A tradiciologia Do sítio arqueológico Mostra-nos Que elas são usadas Para muitas atividades Diferentes Mas vamos testá-las Colocá-las Sobre um stress Maior E perceber Se Estas lascas Como é que elas Qual é que é a performance Vamos dizer assim Desta Da resistência Destes materiais Quando estão Sobre Sobre Um movimento De abrasão Constante Então foi criado Com os colegas Do Algarve Que já tinham visto Para testes De tracilogia Também Aplicamos As matérias-primas Num braço Hidráulico Com movimentos Constantes Verticais Ou horizontais O que permite Um controle Total Da experiência Porque são sempre Os mesmos movimentos Com a mesma força Com a mesma direção E isso permite Então comparar Os materiais Com as mesmas variáveis E colocamos As lascas Num movimento horizontal Só para perceberem O que eu estou a dizer Espero que este vídeo Também dê Num movimento horizontal A cortar Madeira E haste Simplesmente porque São dois materiais Orgânicos Um mais Mole E outro mais duro Exatamente para testar Estes Os contrastes Em Fases De Stress Sobre o material O que é que Concluímos É que Exatamente O Silex As lascas De silex Têm um corte Muito profundo Desde o início Mas como têm Uma tendência A serem mais fininhas Mais estreitas Estas Estas Lascas De silex Também se partem Mais facilmente Quando estão Assim Sobre o Stress Para cortar Por exemplo Materiais Mais duros Sobretudo O que é que Acontece Com o Quartos E o Quartos Tem comportamentos Muito semelhantes É que Ainda que sejam Materiais Com um grão Mais 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 grosseiro O seu Gume Inicialmente Não é tão Cortante Como O Silex No entanto Durante o Momento De abrasão Ele Vai Começando A polir E A ser Cada vez Mais Cortante À medida Que Vai Aprofundando O corte E consegue Continuar Mais tempo A mesma Atividade Enquanto Que o Silex Parte E Necessita De um Retoque Durante O Mesmo Processo O Quartos E o Quartos Conseguem Continuar A atividade Pelo quase Penetrante E rápido E É Um Único Corte Mas Se estivermos A falar Por exemplo Em cortar Madeira Ou Outro Tipo De Materiais Muito Provavelmente Um Quartosito Ou um Quarto Vão Ser Muito Mais Úteis Exatamente Exatamente Este Estudo Está Publicado Não Vou Entrar Aqui Pelas Estatísticas Mas Basicamente Mostrar Em números O que Estive A contar Sobre As proporções De Perda Deste Guma Durante As Diferentes Atividades E Se Alguém Tiver Curiosidade Em Ver Com Detalhe O Artigo Está Publicado Outra Perspectiva Para o estudo Das matérias Primas É O facto De Estarmos A falar Em matérias Primas Líticas Podemos Também Estar A falar Em matérias Primas Minerais E Ao Estudar Estes Materiais E Vê-los Com Mais Cuidado E Tentar Determinar Qual Era a Sua Origem Ou Seu Material Caracterizá-los De Forma Macroscópica Foi Possível Ver Que Alguns Deles Também Tinham Uma Série De Manchas Vermelhas Que Depois Mais Tarde Vimos Que Essas Manchas Seriam Ocre E Provavelmente Estávamos Frente A Percutores Do Paleolítico Médio Para A produção De Ocre Há Cerca De 70 Mil Anos Atrás Não Vou Entrar Em Mais Detalhes Em Relação A Este Trabalho Ele Foi Apresentado Brevemente Na Associação Europeia De Estudo Em Evolução Humana Mas Como Está Em Processo De Publicação E Já Sabem Que Para Estes Estes Tipos De Publicações Pedem Sempre Que O Trabalho Seja Inédito Há Coisas Que Não Posso Mostrar Aqui Mas Depois Podem Perguntar Como Eu Vos Disse Depois Agora Os Trabalhos Seguintes Vão Ser Apresentados De Forma Mais Breve Não Vou Alongar Demasiado Este Trabalho Até Agora De Pinilha Foi Mais Extenso Porque Foi O Trabalho Que Fiz Durante Mais Anos Foram Quase Cinco Anos Seguidos A Trabalhar Sobre Pinilha E As Coleções De Pinilha E Tentar Procurar Estratégias Para Perceber De Que Forma É Que Os Materiais Diferentes Influenciam Ou Têm Um Papel Nestas Atividades Humanas Que São Desenvolvidas Num Val Com As Características Tão Particulares Passando Então Depois Quando Terminei O Doutoramento Comecei a Fazer Um Mestrado E Entrei E Integrei Um Projeto Felizmente Consegui Integrar Na altura Um Projeto Que Tenho Professor Lucarim da Universidade de Coimbra Como Investigador Principal O Estudo Foca-se Sobretudo Sobre As Adaptações Humanas A Variabilidades Climáticas No Último Período Glaciar Através De Registos Continentais Porque A maior Parte Dos Registos São Costeiros Para Este Tipo De Estudos E Há Uma Necessidade De Cada Vez Maior De Procurar Paralelismos E Registos Continentais Para Perceber De Que Forma Estas Alterações Climáticas Que Aconteceram No Passado Se Ocorriam No Interior Neste Caso Peninsular Como É Um Projeto Que Se Trata Também De Atividade Humana Então Começamos Desenhar Um Protocolo Assim De Estudo Destes Cortezitos Com O Mesmo Detalhe Que Tinha Sido Feito Por Exemplo O Estudo Do Do Certo Para Penida Delar Realizar Um Conjunto De Laminas Delegadas E Possivelmente Umas Análises Geoquímicas Neste Caso Foram Análises Não Destrutivas Com Um XR Portátil No Entanto Obviamente As Amostras Tiveram Que Ser Destruídas Para Fazer As Laminas Delgadas Neste Estudo Não Houve Problema Em Cortar Amostras Porque Todas Elas São Geológicas Uma Vez Que A Intenção Aqui É Procurar Determinar Quais São As Possíveis Fontes De Cortezitos Que Existem Ao Lago Do Vale Do Coa Os diferentes Cortezitos De Diferentes Formações Que Ao Mesmo Tempo Foi Também Uma Fase De Treino Para mim Para Poder Ganhar Um pouco De Independência Neste Tipo De Estudos Que Até Agora Era Sempre Feita E Continua A ser Feita Em Colaboração Com Geólogos Obviamente Mas Permite Ter Um Pouco Mais De Independência No Laboratório E Também Poder Entender Melhor Como É Que Todos Estes Estes Estudos Se Fazem E Responder As Questões Arqueológicas Que No Fundo É O Meu Objetivo Deste Estudo Então Foram Realizadas Três Escalas De Análise Uma Escala Macroscópica Aqui Ponho Um Parênteses Muito Rápido É Que A Escala Macroscópica Para Um Arqueólogo Não É A Mesma Coisa Que Para Um Geólogo A Macroscopia É Paisagem E Para Um Arqueólogo É Peça Arqueológica Independentemente Do Seu Tamanho E Isto Muitas Vezes Em Trabalhos Em Que Se Está A Combinar Processos E Métodos Com Arqueólogos E Geólogos Gera Muitas Discussões E Há Sempre Alguém Que Muda Uma Palavra E Depois O Outro Muda Outro E É Preciso Criar Aqui Um Diálogo Entre As Duas Disciplinas Este É Um Exemplo Mas Existem Várias Palavras Que São Usadas Pelas Duas Disciplinas Com Significados Diferentes E É Preciso Sempre Ter Cuidado Com Isso Para Não Criar Confusões Então Esta Análise Macroscópica O material A sua Forma Exterior As suas Características Que São Vistas A Olho Nu A Calama Mesoscópica Sobretudo Muito Útil Depois De Cortarmos O Material Para Realizar As Láminas Delegadas A zona Externa Que Nós Chamamos O Córtex No Material Ou Também As Suas O Miola A parte Interna Do Material E Depois A Microscópica Já Com As Láminas Delgadas E Isto Vai Permitir Então Criar Uma Base De Dados A Talitoteca Ou Uma Biblioteca De Matérias Primas Este Trabalho Que Educou Está Em curso Não Vou Avançar Aqui Nesta Comunicação Mais Eventualmente Eles Este Ano Estão Estão A Ser Preparados Para Ser Publicados Entretanto Comecei O Trabalho Pós Doutoramento No CNI Antes Estive Durante Um Ano Com Uma Nossa Antonra Estudar As Coleções Do El Sotil Durante Esse Ano Também Se Foi Publicado Este Sítio Pela Primeira Vez Com Datações Trata Se De Um Sítio Na Rio Tributário Um Afluente Do Guadiana Trata-se De Um Sítio Oxolense Uma Série De Materiais Com Características Das Large Flaking Aliás Está Aqui No Slide Anterior Só Para Se Verem Das Large Cutting Tools Um Tecnocomplexo Oxolense Com As Características Muito Semelhantes As Que São Conhecidas Por Exemplo No Norte De África Na Zona Que Está Com A Mancha Vermelho Com Indicado Com A E Esta É Teoria Defendida Pela Pela Monason Tonra E Equipa Da Possível Lógica Deste Tacholense Com Características Muito Semelhantes Estas Estas Bifaces Machado De Mão Triéreos São Espetaculares Quase Todas Elas 99.9% Em Quartezitos E Aqui Então Fizemos O Trabalho Com Uma Perspetiva Inversa A Que Foi Feita No COA Em vez De Começámos Pelo Material Geológico Começamos Pelo Material Arqueológico Tentar Perceber Que Existem Quartezitos A partir Sobre Esta Fotografia Vocês Já Conseguem Ver Que Existem Materiais Que São Diferentes Pelo Menos Na Cor E Nas Suas Texturas E Depois Na Mesoscopia Conseguimos Ver Exatamente Que Existem Tamanhos De Grão De Sementações Metamorfismos Diferentes E Materiais Associados Também Diferentes Com Esta Informação Fomos Então Ao Campo Muito Recentemente Este Material Está A ser Tratado Agora Em Material Arqueológico Felizmente Encontramos Possivelmente Algumas Das Fontes De Materiais Que Pensávamos Que Não Iamos Encontrar Porque Aparecem Muito Poucas Quantidades Num Conjunto Arqueológico E Normalmente Estes São Aqueles Que Colocam Os Challenges Mais Fortes Tentar Encontrar Ou Perceber As Origens Daqueles Materiais Que Aparecem Em Menores Quantidades Porque Provavelmente Existem A Menor Quantidade Na Paisagem Ou Então A Sua Origem Pode Ser Mais Distante E Ao Mesmo Tempo Que Se Faziam Prespeções Para Procurar Diferentes Quartezitos E Caracterizar Até As Formações Que Existiam Na Paisagem Envolvente Ao Sítio Arqueológico De vez Enquanto Encontram Se Algumas Posses E Algumas Surpresas Que Se Levam De Recuerdo Para Casa E Agora Por Fim Estou Mesmo Sobretudo As Pessoas Que Me Têm Acompanhado Nesta Nova Fase De Investigação Como Pós Doutorante Sobretudo O Manuel Santonra E Alfredo Pérez González Com quem Eu já Trabalhava Desde A fase De Doutoramento Mas Agora Ainda Mais De Perto Porque É Uma Equipa Mais Pequena Então É Muito Mais Fácil É Tudo Muito Mais Próximo E Têm Prendido Imenso Com Os Dois O Sérgio Eras Que Tem Ajudado Também Muito No Trabalho De Campo É Um Estudante Da Universidade Autónoma Mas Não É Competente De Madrid Agora Não Quero Estar A Ver As Neves É Um Estudante Em Madrid Que Também Está Interessado No Tema E Que De Vem Com Comigo E Também Colabora E Trabalhamos Nestes Aspetos E Discutimos Muito Mas Agora Nesta Nova Fase Terminou O Trabalho Terminou O Contrato No CNE E Neste Momento Estou No IPEX Onde Tenho Novas Supervisoras Tenho A Doutora Réma Chacón Que Está Como Supervisora No IPEX E Maria Léne Moncello Aqui Em Paris Eu Digo Aqui Em Paris Porque Estou Agora Aqui Esta Semana A Trabalhar Com Ela Com Quem Comecei Há Dois Meses Atrás Um Novo Projeto No Estudo Também Continuado Na Linha Do Estudo Dos Quartos E Dos Quartos Itos Desta Vez Num Conjunto Em França E O Interesse Neste Projeto É Exatamente O Fato De Numa Zona Onde Tradicionalmente Estudam Os Silex E A maior Parte Das Coleções Arqueológicas São Compostas Por Materiais Em Silex Mesmo Assim Quando este Material É Abundante Considerado Pela Bibliografia Clássica Como O Material De Boa Qualidade Para Talhar Mesmo Assim Nós Temos Sempre Presentes Uma Proporção De Quartos E Quartos Itos Então A intenção É Perceber Porquê Que Esses Materiais Continuam A Ser Explorados E Quais São As Suas Características Para Então Também Comparar Com Todos Aqueles Sítios Que Tenho Vindo a ver Até Agora Na Península Ibérica E Perceber Então Quais São As Estratégias E A Capacidade Ou Adaptabilidade A Diferentes Materiais Que Têm Os Neandertais Não Só Ao Longe Do Tempo Mas Também Do Espaço E Com Isto Termino Que Já Falei Muito E Espero Não Ter Deixado Ninguém A Dormir E Se Tiverem Alguma Pergunta Ou Algum Comentário Eu sei que falei muito Porque Estou Com a garganta Seca Mas Podem Colocar As Perguntas E eu posso Deixar Partilhar Muito Obrigada Ana Pela Apresentação Do Teu excelente Trabalho Ao longo Dos Últimos Anos E Perguntava Se Alguém Tem Alguma Questão Algum Comentário Para Ana Foi Muita Informação Ana Foi Muita Informação Não Foi Foi Muito Dessa Eu Tentei Cortar Não Foi Muito Bom Muito Bom Demora Demora Algum Tempo A Digerir Mas foi Muito Muito Bom Muito Bom É Um Trabalho Excelente Que vais conciliando Também Depois Com A Arqueologia De género Não é Portanto O teu trabalho De investigação Não Não é Só Sobre Esta A Análise Esta Análise Mais técnica Não é De Industrial Sim Sim Porque São Sempre Temas Que Acabam Depois Por Se Cruzar Con Nós Quero 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 Não Eu Vou Ser Sempre Uma Mulher A Fazer Um Pós Doutoramento Onde Nós Sabemos Perfeitamente Que É Nesta Zona Que É Nesta Fase Que Há Uma Quebra Muito Grande Na Investigação Em Relação A A Paridade De género Podemos Falar Ou Colocar Por Variados Motivos Deixam A Investigação Exatamente Nesta Fase Que É Difícil Conciliar Com Tudo O Resto Então Sito-me Um Pouco Também Na Obrigação De Dar Visibilidade A Estas Questões Enquanto Posso De Alguma Forma E Ao Mesmo Tempo A Questão Também Das Representações E Dos Discursos Não Só Nos Museus Na Educação Nas escolas Fala Sempre O Homem Neandertal Não É O Homem São As Pessoas São Humanas Então Evito Sempre Usar Às vezes Claro Obviamente Que Por Vício Do Discurso Cai-me Para Líder E Depois Tente Sempre Corrigir E Dizer Não Os Grupos Neandertais Tentar Incluir Toda A Gente Porque Isto Acaba Por Influenciar Depois Todo O Discurso Também Do Dia A Dia E E Vê-se Que Por Exemplo Este Ano Estive Brevemente A Dar Aulas E Vejo Que Os Alunos Os Estudantes Vêm Com Estes Vícios De Linguagem É O Homem Não É O Homem É A Humanidade E Sim Acho Que É Importante Colocar Porque As Palavras Têm Um Significado E É Só É Uma Questão De Englobar O Máximo De Pessoas Possíveis Exatamente Ana Deixa-me Só Partilhar Porque Depois Na gravação Não vai Ficar Visível Os comentários Mas Estamos A ter Vários Comentários Agradecendo-te Pela Excelente Conferência E Dizendo Muito Obrigada Pela Partilha Outros Participantes Que não Poderam Assistir Desde o Início Mas Que irão Ver A gravação Para Poderem Ver De forma Completa Por isso É Geral Aqui No Público Esta Reação A tua Excelente Excelente Comunicação Eu só queria Dizer Ter aqui Uma Pequena Palavra Que Eu tenho Pena De saber Pouco Da filosofia Não é E aqui De facto É dos momentos Em que Eu tenho Muita pena De saber Tão pouco Porque Estaria Imenso De interagir Sobre Vários Várias Questões E problemas Que foram Levantados Porque Enriquece Tremendamente O pensamento Abre Horizontes E Convocamos Uma análise De discurso Também Muito interessante Que mesmo Dentro Da arqueologia Também Percebe Que não é fácil Conciliar Semanticamente Ou Cientificamente Conceitos E Discursividades E portanto Também Desse ponto De vista Também Muito bom Perceber Que a desconstrução Dessa Desse Contexto Não é Científico E crítico Que também É muito interessante Seria um bom Ponto de vista Também Para Uma Enfim Uma abordagem Até com os estudantes E portanto Eu só Mas É um desafio Vou Fiquei a saber Muito mais Apesar de ser Muito pouco E agradeço Imenso A O seu trabalho Partilha A sua Segurança A sua Dedicação Portanto Percebe-se Que de facto É um Pensamento Corpo e alma Foi aqui Partilhado Muito obrigada Obrigada Eu Essas palavras Agora até fiquei Envergonhada Mas Em relação Eu não acho Que existem comentários Não há níveis Que as pessoas Não têm problema Nenhum Em fazerem Qualquer tipo De documentários Com qualquer Nível de conhecimento Há sempre Para se adaptar As respostas De toda a gente Acho eu E em relação Só uma pequena Em relação a esta questão Dos discursos Porque Eu trabalho com líticos Sempre foi o que eu gostei Do que eu quis fazer Sempre gostei das pedrinhas Andava sempre com pedrinhas No bolso Eu ia à praia E trazia o baldinho Da praia Cheio de pedrinhas Por isso Pedras desde pequenina Aram sempre comigo E depois Quando cheguei À universidade Eventualmente Eu tive Um professor Ou uma professora Já não sei quem é Que me disse Confesso que não me lembro Quem foi que me disse Mas que Conversando sobre temas De detalhe E de líticos Que na pré-história Que a talhava Eram os homens Porque as mulheres Não têm força Para talhar E o talhar Não é uma questão De força É uma questão De jeito Não é preciso Ter força bruta Aliás Às vezes É preciso ter Até esse cuidado Por isso Este tipo De discurso Quando eu era Mais nova E estava a começar A querer entrar Nestes estudos E a procurar Por onde é que Eu podia entrar A mim deixava Muito chateada Porque não fazia sentido Nunca em nenhuma Situação Nem em casa Nem em outras No meu dia-a-dia Nunca tinha sido Colocado em traves De que eu não podia Fazer uma coisa Ou outra Porque era rapaz Ou rapariga E de repente Chegava à faculdade E dizia-me Que as mulheres Não faziam isso Obviamente Não faz sentido nenhum Então acho que A partir daí Foi quando Comecei a ter consciência De que A questão da representação E representatividade E sobretudo Nos discursos Nos museus Nos manuais Vê-se muito É sempre o homem Que está a talhar É melhor estar Num lugar passivo A assistir Quando Num grupo Que depende De várias atividades Para a sobrevivência Desse grupo No dia-a-dia Toda a gente Tem que contribuir De alguma forma Todos são Elementos ativos Na sobrevivência Todos Obviamente Que há alguém Que vai fazer Uma coisa Porque tem Mais jeito Para uma coisa Ou para outra Ou assim Se requer mais força Então a pessoa Do grupo Que tiver mais força Vai realizar Atividade Mas não tem Necessariamente Há muitas formas De um grupo Se organizar Que não dependem Apenas Às vezes Pode depender Do género Pode haver Imposições Mas não é A única forma De um grupo Se organizar E esta pluralidade De formas Acho que também Tem que ser Transporte Para os discursos Colocar a hipótese De que Há várias hipóteses Exatamente Eu gostei imenso também E é evidente Que nem vale a pena Dizer que aprendi imenso Porque há tantos anos Que não acompanho Os estudos de paleolítico Que realmente Já estou completamente Desatualizado Até foi por isso Que comecei a ver Se fazia aquela coleção Da divulgação Que está Está a sair em Espanha De facto A tecnologia Que tem estado agora A ser aplicada A estes trabalhos É muito decisiva Mas eu gostava De fazer a Ana A Ana Brunhosa Uma pergunta Que é Há bocado Até naquele livro Do Juan Luís Arzuaga Não é já clássico Embora eu não o tenha lido Sou franco Não sei se já o tive Ou se o dei Nos muitos livros Que dei Mas vinha lá Só o erro em subtítulo Os primeiros pensadores A propósito Do Da humanidade Neandertal Para não cair No chavão Do homem Neandertal Temos alguma ideia Uma vez que esta espécie Se cruzou Com a Do homem Ou do ser humano Atual Homo sapiens Temos alguma noção Temos alguma noção Podemos de algum modo Ter uma ideia De qual a complexidade Comportamental E daí inferir Qualquer coisa Para a complexidade Para a complexidade mental Cognitiva Como queremos chamar Perdão Perdão Eu sei que eu sei Eu sei que eu estava Eu sei que eu estava a terminar O doutoramento Assim para pôr a data global 60 mil anos É uma data É uma data em que apenas Neandertal Viviam na Península Ibérica O Homo sapiens Chega Por volta De 40 mil Entre 40 45 mil Sabe-se que Ao centro Da Península Ibérica Os primeiros Terão chegados Os primeiros grupos De Homo sapiens Terão chegado A cerca de 40 Entre 40 35 mil Vou pôr assim Datas muito redondas Estas datações Destas pinturas Com 60 mil São muito anteriores A qualquer tipo De contacto Conhecido Sempre conhecido Pode haver contactos Conhecidos Porque nós sabemos Que existe contacto Pela genética Então aqui coloca Uma questão Muito importante Que é Nós não temos Um contacto Arqueológico Nos materiais Conhecidos Mas temos a certeza Pela genética Hoje em dia Ou pelo menos Por por certeza Entre aspas Eu não sou geneticista Não sei até Que ponto é Que eu posso Ter esta afirmação Mas pela genética Nós sabemos Que o contacto Entre as duas espécies Na Europa Ou no continente Euroasiático Terá acontecido Por volta Dessa altura Então aqui Há uma questão De debate Muito importante Nem toda a gente Aceita essas datações Também É Lapa a Ciega Ardales Lembrei-me de mais uma Daqui a bocado Lembro-me da terceira Mas depois também Há muita discussão Em relação às datações Questões técnicas Sobre as datações E há muitos artigos De resposta Para trás e para a frente A defender as datações Ou então A recusar A forma de datação Mas é um debate Mas além das pinturas Existem outros materiais Que para mim São ainda mais importantes Do que as pinturas Porque cada vez mais Têm aparecido Objetos Considerados Por exemplo De adorno Ou sem Um 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 objetivo Aparente Que esteja ligado A qualquer atividade Normal Subsistência Conhecida Por exemplo São conhecidas Zonas Onde foram encontradas Garras de águia Que estão perfuradas Que são considerados Adornos Corporais Poderiam ser usados Por neandertais Há também A utilização De plumas Há muitas zonas Ou começam a aparecer Algumas zonas Onde aparecem ocre O professor João Zilhão Escavou Sítios Na Espanha Além da zona de Múrcia Las Aviones E a outra gruta Que agora não me lembro De nome Mas são duas Que têm Alguns Umas conchas Que estão manchadas De ocre O problema do ocre É que o ocre Não é usado Só para pinturas Então São questões Que depois têm sempre Uma contra-resposta Não é? Aí é que está o debate E acho que aí é Que está também o interesse As pinturas As pinturas não O ocre Pode ser usado Como um pigmento natural Para pintar Seja Paredes Qualquer tipo de objeto Ou corpo Mas também tem Utilizações Que são muito conhecidas Da etnografia Por exemplo Como um antissético natural Para Como nós usamos O sal Para a salga Da carne Através do sal A proteção Ou a conserva Dos alimentos Pelo sal Pode ser realizado Também com ocre Por exemplo É utilizado também Como um protetor Solar Na pele Também afasta mosquitos E outros Animais Então Há uma série De outras funções Que podem ser Cumpridas Com o ocre Que não São simplesmente A pintura Ou o estético Ou ligado Diretamente A algo estético Pode ter uma funcionalidade Prática Bastante importante Então O facto O facto de Terem a utilização Do ocre Até que ponto É que pode ser Considerado Um simbolismo Eu aí tenho Tenho muitas dúvidas Eu e mais pessoas Que ali Diz-te que diz-te Vai ser utilizado Para alguma coisa Assim Agora Qual é a intenção Nós aí Ainda Ainda se pode discutir Muito Mas em relação Aos adornos Isso A discussão É muito É muito linear Não é As garras Comprocuradas Não 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 há muitas Hipóteses conhecidas E depois Só para acabar Por exemplo Em Gibraltar Há uma série De linhas De incisões Na parede Da gruta Também Que estão datadas Porque estão cobertas Com sedimentos Da ocupação Neandertal Por isso são mais antigos Esses sedimentos E que também São uma série De incisões Realizadas Por neandertais Há quem considera Que foi alguém A brincar Há muitas teorias Depois Para isso Mas há sim Uma série De manifestações E o interessante É que a partir Do momento Em que se admitiu Que os neandertais Poderiam ter Esta capacidade Nos últimos 10 15 anos Sobretudo Poderiam ter Uma capacidade De realizar objetos Que não estão ligados Necessariamente Com a subsistência Diretamente Começaram-se A encontrar Cada vez mais Objetos Nós só encontramos Aquilo que queremos ver Isto nota-se muito Na prospeção Eu vou pelo campo Eu tenho um objetivo Quando vou fazer Prospeção Eu estou à procura De matérias-primas E estou à procura Destes materiais Com estas características E eu só vejo aquilo O resto Muitas vezes A não ser que seja Algo que seja Muito diferente E que chama a atenção Não vejo Quem vai fazer Prospeção Também de sítios Arqueológicos Quem sabe do romano Vai ver romano Quem sabe do pré-história Não vai ver os líticos E dificilmente Na investigação Arqueológica Também acontece isso No laboratório Durante a escavação Muitas vezes Há coisas que passam Despercebidas Simplesmente Não estamos atentos Ou dispostos Naquele momento Para as ver E a partir do momento Então que se começou A perceber Que poderia existir Aqui essa tal capacidade Nos neandertais Também Então começamos A ter E todos os anos Estão a sair Artigos De achados novos Portanto Isso pressupõe Provavelmente Já a existência De uma linguagem Articulada Do tipo humano Não? Sim A linguagem Depois também É uma questão física Não é? Há também estudos Sobre A questão é que Para saber Exatamente Se eles conseguem Ter uma linguagem Articulada É preciso Conhecer Como é que São aqui Os músculos Os tendões E os ossinhos Todos aqui À volta No pescoço E na boca Que influenciam A articulação E obviamente Para isso Há poucos dados Mas há os dados Suficientes Para perceber Que eles já Poderiam ter Uma forma De comunicação Provavelmente Não articulada Da mesma forma Que a nossa Mas ali Um intermédio Por isso Que comunicavam Sim Acho que Os animais Também A minha gata Mia Para mim Quando quer comida Ela comunica Os humanos A pouco Apareceu Apareceu De uma forma Relativamente Subita Quase como Um evento A linguagem Articulada Todos os animais Comunicam Mas a linguagem No sentido humano A linguagem Articulada Terá aparecido Em pouco tempo Ou seja Não houve Uma série As etapas Mas se realmente Interagiram Com o Homo sapiens Sapiens Não é Tenham todo esse Conjunto de comportamentos Se vocês Inclusive até ao nível Das próprias técnicas Da exploração Do território Todos esses trabalhos Que fazem Que eu não tenho Lido E portanto Também estou aqui Já totalmente Ignorante Sobre o vosso trabalho E sobre o trabalho Atual Mas se havia Toda essa complexidade Naturalmente Que deveria haver Já Uma linguagem Articulada É muito Possível O aparelho Fonador Ou o aparelho Fónico Ou como é que Se pode chamar Não é Estaria mais ou menos Adaptado Penso eu No No Neandertal À emissão De sons Complexos Penso eu Não é Penso eu Existe Existe Dois artigos Mas há poucos Eu tenho alguns Colegas que estão A trabalhar Disso Acho que até Também depois Acho que Tem a ver Também com os ossos Não é só De Isto agora Estou a falar Um bocadinho De cor Posso estar aqui A patinar Porque não é Minha área A parte De Antropologia Física Está bastante longe Do que eu faço Mas sei que Existem estudos Mais recentes E não tenho A certeza Mas acho que houve Um estudo Que tentou Simular O que poderia Ser um som Neandertal Acho que vi isso Nalguma conferência Destas de evolução humana Destes trabalhos Mais informáticos De modelação A tentar Simular Com o que se sabe Sobre a morfologia Neandertal O que poderia ser O som Os possíveis sons Que eles conseguiriam Emitir Aqui depois A questão é Em relação A morfologia À parte Antropológica De física Estás a tentar Perceber Que sons Ou que variabilidade De sons Aqueles poderiam emitir Para depois Então a partir Daí E todos os outros Achados Que podem indicar Um comportamento Abstrato Um pensamento Abstrato E um comportamento Simbólico Uma atribuição De significados Os diferentes objetos Ou situações Cruzar os dois dados E perceber Se eles conseguiriam Então formular Sons que teriam Um significado Qual é a variabilidade De sons possíveis De emitir Para que haja Essa comunicação Porque se só conseguem Emitir dois ou três sons As mensagens Ficam limitadas Também Em relação À emissão de sons Parece que Entre os chimpanzés Mas isso era A coisa que eu já sabia Há muitos anos Portanto já deve Estar muito evoluído O trabalho Em relação Com o que eu sabia Há muito tempo Os chimpanzés Por exemplo São capazes De emitir Uma variabilidade De sons Bastante grande Mas é o que eu digo A linguagem articulada Não tem a ver Com essa comunicação Mesmo que muito sofisticada Que existe entre Os primatas Diferentes do Ser humano Portanto No fundo a pergunta é Desde quando é Que nós somos humanos Naquele sentido Não propriamente De andarmos Sobre os dois pés Ou seja Na posição Dito Desde quando é Que somos humanos Estes problemas Todos que sentei Não é Para editar Nas perguntas Que eles estão Para responder Aquelas perguntas Difíceis Mas que são As perguntas Que indubitavelmente Mesmo vocês Que se especializaram Estradinariamente E com muita utilidade E produtividade No trabalho Por exemplo Dos materiais Não é Da matéria-prima Que acabou de Que a Ana acabou de escrever Certamente Que vos há de ocorrer Não é Que diabo Quem é que estaria Por trás disto Não é E que a organização Social mínima Minimamente Dissernível E que relação Teria isto Com a complexidade Cerebral Não é Que se pode Depreender Da estrutura Do crânio Não é Enfim Que conhece-se Muitos crânios Já Não é Sim Mas isso é Exatamente O que aconteceu Por exemplo Com aquele artigo Que foi agora publicado Na Nature Sobre pensamento simbólico A partir de um dos sítios De Pinilha del Valde Aquele artigo Do qual Uma das conclusões É que está a acontecer ali Uma atividade Que não está ligada Com a subsistência Há uma acumulação Que não é normal E que não é conhecida Em outros sítios Resulta de Muitos especialistas Diferentes Áreas diferentes Cada um a combinar E entrar em diálogo Com a sua parte Do trabalho Para tentar perceber Quais são as diferentes Ações que estão a ocorrer Naquele local Com os diferentes Pontos de vista Que depois permitiram Aquele artigo Que com uma ou duas Pessoas seria impossível Por isso é que são Tantos autores também E por outro lado Também é uma chamada De atenção Nós temos Estes conjuntos De dados Somos várias pessoas Vários especialistas De diferentes áreas Juntamos-nos E todos chegamos Mais ou menos A esta conclusão Temos estas ideias Há mais alguém Que tenha um sítio Igual ou parecido Queremos começar Um debate Será que isto é Mais um caso De ainda ninguém Reparou Mas se calhar Existem mais sítios Como estes Ou então é um sítio Que é único E que ali aconteceu Qualquer coisa diferente Por um mero acaso A intenção Do trabalho É exatamente essa De juntar Diferentes especialidades E reiniciar Um debate Ou mostrar Uma perspetiva Diferente De um debate Que já está A acontecer Muito obrigado Não queria monopolizar Só se depois A Ana Tiver A indicação De algum livro Que acho Que pode fazer Às vezes Daquilo que foi O do nosso colega Que citou Espanhol Não é O João Azoaga Que eu conheço Pessoalmente Mas já há muito tempo Que não vejo Mas se lembrar De algum livro Que mais Sobre o ponto de vista Deste que me interessa Sim Mas há um Que eu vou lhe pôr aqui E em português Eu acho que traduziram Mal como a nossa família E tem Neandertais Muito pequenino E as pessoas não se apercebem Sobre o que é que é o livro Então passa Os espanhóis nisso São mais espertos Eles põem sempre A palavra Neandertais Em grande Que chama a atenção E vende E nós põemos sempre Neandertais ali Em pequenino E está numa prateleira Assim num cantinho Escondida E ninguém se apercebe Mas esse livro Saiu ano passado Acho eu E é muito bom Está Tem todos os tópicos Mais recentes Está muito atualizado Quem a escreve Ele é uma arqueóloga É muito boa E é muito boa Divulgadora também Está Obrigado Obrigado Vou ver então Obrigado Obrigado Ó Ana Não sei se quer perguntar As pessoas se há mais Sim, sim Ia já Aliás Eu abri o link E estava aqui Só a tirar As referências Não sei se há mais questões Mais comentários Muito obrigada Por esta referência Ana Eu não conhecia Eu não conhecia Não conhecia Esse livro é muito bom Vale muito a pena Se quiserem ter assim Uma noção De o que é que se sabe Hoje em dia Sobre os Neandertais O que é que mudou Desde o colar Do Neandertal Esse para mim É o melhor que é Se depois Se depois a Ana Não se importar De enviar um Um mail Podemos distribuir Por todos os presentes Quando distribuímos o vídeo Agradecia Porque eu não estou A conseguir fazer Copy E para este agora Não tenho Aberto Está bem Outro programa Eu sou um bocado Inábil Em informática Eu mando Eu mando Por e-mail Obrigada Ana Não sei se há Mais comentários Bem eu continuo Te agradecer E agora não só Pela partilha Do teu trabalho Mas também Por esta partilha Tão generosa De trabalhos Que estão Que estão Que estão A acontecer E que estão A ser E que estão A ser publicados Muito obrigada Foi mesmo Uma sessão Onde aprendemos muito E também Muito inspiradora Obrigada eu Por me terem aqui Assim à distância Sim Ana E continuação De bom trabalho Agora em Paris Não é? Eu acho que tenho Assim um bocadinho De inveja Ainda não vi nada De Paris Trabalho Casa Casa trabalho De qualquer forma Mas já fui ao Coaça Ótimo Boa Ana Muito Muito obrigada E Obrigada a todos Obrigada E eu Obrigado também Adeus Boa noite Adeus Boa noite a todos Obrigada Beijinhos e abraços Conforme Boa noite Tchau Eu vou terminar a sessão Ainda Está bem? Sim sim Tchau Continua a sessão Ainda Tchau Beijinhos Tchau Beijinhos Tchau 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 Tchau